Neste vídeo você encontra um conteúdo exclusivo sobre a limpeza e a manutenção da sua nova secadora Brastemp 10kg. Caso tenha alguma dúvida relacionada ao assunto, basta continuar assistindo. As informações são válidas tanto para secadoras de piso quanto para secadoras suspensas. Para limpar a parte externa e o vidro da sua secadora, use sabão neutro aplicado com uma esponja ou um pano macio. Nunca utilize álcool, removedores ou substâncias abrasivas, sobretudo na tampa. Tais produtos podem danificar a sua secadora. Para um melhor rendimento, limpe o filtro interno da sua secadora antes de cada secagem. A luz limpar filtro quando acesa indica que o filtro precisa ser limpo. No entanto, recomendamos que você evite esperar que essa luz se acenda. Ao manter uma limpeza regular, você garante uma melhor performance do produto. Para realizar a limpeza do filtro, siga o passo a passo a seguir. Puxe o filtro para fora do alojamento, posicionando os dedos nos orifícios indicados. Pressione o filtro para destravar a tampa. Com os dedos, remova os fiapos da tela do filtro. Em seguida, monte o filtro pressionando novamente a tela para encaixar a tampa. Certifique-se de que a tela esteja encaixada na garra plástica da tampa. Depois de montar o filtro, coloque-o novamente em seu alojamento. Caso precise de mais informações, consulte o manual do consumidor ou o guia rápido do produto. Caso precise de mais informações, consulte o filtro, coloque-o novamente em seu alojamento.